É melhor que nada, melhor que todo. É verdade, é verdade sim senhor, eu tinha feito uma previsão, porque eu sou, como é que eu tenho de dizer isso, eu sou uma espécie de consultor para as pessoas que gostam de apostar em futebol. Falhaste-fe em tudo. Sim, acontece, acontece. Mas é que olha, olha, lá calha. Mas Olana, nem sequer estiveste perto. Pois não, foi azar, foi azar até porque normalmente não é assim que acontece. Costumas acertar. Não, por acaso nunca acertei nenhuma. André, nunca acertei, o que é que és que eu tenho? E dizes que és uma espécie de consultora para as pessoas que gostam de apostar, mas não acertas. Oh Andréia, digo e digo de peito cheio. Mas não és. Oh Andréia, sou, sou, na medida em que sempre que eu fizer uma previsão, as pessoas já sabem que não podem apostar naqueles resultados. Ah, está bem, caso desse lado pode ser. Exatamente, porque se pensares bem, eu na semana passada apresentei não um, não dois, não três, mas quatro resultados possíveis para o jogo Benfica e Inter de Milão. E não foi nenhum deles. Pois? Portanto, quem foi apostar no outro resultado que não, os que eu sugeri, já foi mais seguro, percebes? Nem por isso. Pois, mas isso também é porque tu não percebes de futebol. Ah, pronto, já cá faltava. Bom, com base nas tuas apostas, eu acho que tu também não, oh Luana. Olha Andréia, eu nem te admito, pronto, eu fico magoada contigo, só porque eu falhei todas as previsões que eu fiz até hoje, tu vens para aqui questionar o meu amor pelo desporto. Não! Oh Andréia, eu não estou aqui para acertar em nada, eu estou aqui para falar, se por acaso eu acertasse nas previsões que faço, não estava aqui. Estavas onde? Estava no website do Sapa Astral a escrever o horóscopo diário com a minha amiga Vera Xavier para dar luz à vida das pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer, Andréia, de dar luz e por falar em luz. O preço da eletricidade? Não. É horrível. O Benfica perdeu, perdeu sim senhora. Duas vezes. Sim, contra o Inter, ao contrário do que os palpitos mais sorteiros do mercado previam, e contra o Rio Ave, deixando assim em aberta a luta pelo campeonato. Se há umas semanas o Benfica era líder isolado, agora as contas complicam-se e o Porto está a morder os calcanhares do rival. Uau! E o Braga está também a morder os calcanhares do Porto, o que significa que neste momento qualquer um destes pode ser campeão. Ok. O Sporting também anda com azar. Exato. No jogo com os ventos os Leões bateram-se bem, mas acabaram por sofrer um golo e perderam. E ainda falharam uma oportunidade ótima no final, que foi péssimo para a equipa, mas ótimo para nós, porque tivemos a oportunidade de ver Belharin, o nosso sex symbol, em ação. E só por isso também já vale a pena este amor pelo futebol. Pelo futebol, mais ou menos. Não, pelo futebol, Andréia. No que diz respeito ao Benfica e ao Sporting, ambos jogam esta semana para as competições europeias e a minha previsão é que ambos vão ser eliminados. Oh, Luana! Andréia, tem que ser. Tem que ser que é para comprovarmos de uma vez por todas que realmente todas as minhas previsões estão erradas. Ah, estou a ver. Isto sou eu a tentar enganar o Universo. Pelo a ver, esperemos que resulte então. Exatamente, porque eu no meu íntimo quero que eles passem, mas eu acho que se for essa a minha previsão eles não vão passar. Então a minha previsão oficial é que tanto o Benfica como o Sporting não vão vencer e o Porto não vai ganhar o campeonato. Registado. Agora imagina esta ser a única previsão que eu acertava. Pá, espero que não. Não vai ser. Achas que não? Não, não. Acho que não. Pronto, e se tu estiveres agora a fazer a previsão errada? É um risco, temos que correr. Mas olha, por falar em correr, por falar em correr, obrigada por me teres ajudado nisto. Olha, de nada. Ainda bem que falaste em correr. Então. Sabes quem é que normalmente corre mais durante um jogo? Quem? O árbitro. Ah, certo. Sabias? Não, não sabia. Mas já a semana passada falámos de árbitros. Exatamente, e esta semana falámos novamente não de árbitros que sempre daram num avião, mas de um árbitro que foi hoje notícia em vários meios de comunicação social, Mike Stoddart. É conhecida em Inglaterra como um dos árbitros mais rígidos do mundo e diz que irá continuar a arbitrar enquanto os joelhos lhe permitirem. Ok. E esta é mais uma vez a história de como, por vezes, não nos lembramos de que os árbitros são pessoas como nós, Andréia. Pois são. Este árbitro conta também que houve uma temporada em que ele arbitrou 205 jogos. É muito? É muito. Ok. Tens que considerar que o ano tem 365 dias. Está bem, mas... Se ele arbitrou só um jogo por dia... Não tenho ideia de quanto é que eles arbitram habitualmente. É muito jogo, 205 jogos, e que no final desta temporada a mulher pediu-lhe o divórcio por ele nunca estar em casa. Compreensível. Sabes quem é que também achou isso? Quem? O próprio árbitro. Que até a falar do pedido de divórcio da sua mulher mostrou o seu sentimento de justiça dizendo que percebia perfeitamente o porquê daquela decisão. Será que foi ao VAR? Pois, se calhar foi ao VAR para tentar perceber. E agora? Que orgulho. Talvez, por ter este sentido de justiça tão apurado, continua a apitar jogos com 69 anos. 69? 69, Andréia. Eu, com 69 anos, a única coisa que vou querer apitar é a buzina daquelas scooters automáticas quando alguém se puser à minha frente no supermercado, sabes quais são? Sei, 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 e concordo. Mas ainda assim, admiro muito o senhor. 69 anos, é verdade. Eu também o admiro, claro, Andréia, porque eu adoro admirar e adoro adorar, mas sabes também quem é que eu admiro? Quem? A professora, oradora, Nieves. Poxa, sei quem é, perdeste-me. Devia saber. Claro que devias, Andréia. Por amor de Deus. Então. Mas não vais explicar? Vou, então é para isso que eu cais tu. Vamos. Então, a Faculdade de Ciências Sociais do Campus Cuenca da Universidade de Castilha Lá Mancha vai organizar esta quinta-feira uma conferência onde vai analisar a polémica canção de Shakira, recheada de indiretas para o futebolista espanhol e a sua nova namorada. A professora Nieves Pacheco é uma das oradoras e explica que este tema tem mesmo um objetivo prático, apesar de ser pouco académico, e este objetivo é aproximar os alunos de algumas questões jurídicas relevantes, recorrendo a um tema que conheçam através dos mídias e que lhes interesse. Até parece giro. Andréia, muito giro. Muito giro. Muito giro. Quem me dera quando eu estava a estudar, os meus professores se tivessem lembrado de fazer conferências deste género. É que eu acho mesmo que isto devia servir de exemplo para as universidades de cá, porque assim os alunos poderiam ir às conferências com um real objetivo. Bom, mas têm sempre o real objetivo de aprender, digo eu, não. Andréia, eu não sei onde é que tu estudaste, mas na minha universidade o único real objetivo de ir a uma conferência era faltar às aulas. Só. Agora, se enquanto eu estudava me tivessem apresentado uma conferência cujo tema era o divórcio da Angelina Jolie, do Brad Pitt e todo o impacto socioeconómico que isso causou, tu achas que eu ia faltar a essa conferência? Nunca, nunca. Eras menina para estar na linha da frente. Com certeza. Achas muitíssimo bem. Eu nunca faltaria a uma conferência dessas. Nunca. Bom, mas já agora, qual é que foi o impacto socioeconómico? Andréia, não sei, porque não houve essa conferência para me explicar. Estás a perceber? Estás a perceber? Enfim, para terminar... Ai... Agora é sério. Desculpa. Quero falar de mais uma pessoa que eu admiro e que precisa do nosso carinho. Não temos falado muito dele, mas ele tem dado que falar fora do campo pelos seus bonitos gestos, como, por exemplo, ir ver um jogo da seleção feminina de futebol com um cartaz a dizer, se o Brasil joga, eu vou. E também dentro de campo, tem dado que falar, por não estar a ter a prestação desejada. Sabes de quem é que eu estou a falar, Andréia? Desconfio. Desconfias mesmo? Não, na verdade. Não? Então, mas eu vou-te dar mais uma pista. Então vá. Esta época marcou apenas três golos e os três foram aí fora de jogo. Portanto, marcou zero golos. De quem é que eu estou a falar? Não sei. Do nosso menino dos cabelos de ouro, o nosso pombo, o nosso Richarlison. Ah, o nosso Richarlison. E ele precisa de nós, Andréia. Precisa. Até foi um ouvinte que me mandou uma mensagem a chamar a atenção para isto. E eu cá estou para motivar Richarlison. Não está à espera desta música, vou confessar. Achei que tinha escolhido outra. Mas esta também pode ser. Esta é menos movida do que eu tinha esperado. Portanto, estou-me a habituar ainda. Mas aí vamos nós. Vamos deixar-la incorporar a canção. Meu querido Richarlison, sabemos que estás numa fase difícil, mas nunca te esqueças de onde vieste. És o Richarlison da Nova Venécia. Um menino bom, fora e dentro de campo. Mas dentro menos, porque às vezes fazes muitas faltas. Podes ainda não ter marcado este ano no campeonato. Podes ter tido um pequeno arrufo com o teu treinador. Mas ele foi despedido, entretanto, e portanto a vida tem tudo para melhorar. Foca-te em fazer o bem. E lembra-te que és o menino que se emocionou ao conhecer Ronaldo Fenómeno. Continua a treinar. Cada vez mais. Come bem. E faz o teu skincare diário. Mete a música do pombo antes de cada jogo. E foca-te em marcar. Vais ver que as coisas vão acontecer. E quando acontecerem, tens a equipa a torcer por ti. A equipa dela. Não, a nossa antena 3. Estamos todos com ele. Ah, estamos todos com ele. Estamos, sim, senhor. Estamos todos com ele. Espera, estamos com o Richarlison. E vamos estar com o Richarlison. Para sempre, Andréia. Para sempre. Ele está nos nossos corações, Luana do Bem. Nos nossos corações. Não é aqui. É aqui. Está teimoso. Não te preocupes. Também não é aqui. A música não quer passar, Luana do Bem. Portanto, Richarlison. Agora vai passar. Já está. Portanto, Richarlison. Foco, força e motivação. Nós, aqui na antena 3, adoramos-te. Ah, isso é verdade. Eu sei. E por isso é que disse, Andréia. Por isso é que eu disse. Que eu não ando aqui a inventar coisas. Não, senhor. A única coisa que eu venho para aqui fazer é prever coisas que não acontecem. Pronto. E isso é melhor que nada. Lá está. E olha. Agora sim. Agora podemos sofrer mais um pouco. Isto hoje está bonito. Sim, senhor. Olha, quando a informática não colabora, Andréia. Olha-as assim. Mas é melhor que nada. Um grande beijinho para o nosso Richarlison. Olha, beijinhos, querido Richarlison. É o 20, a antena 3. Isso é verdade.